Olá pessoal, sou o apóstolo José Santos passando por aqui para enviar para você esse vídeo, porque estamos chegando próximo ao evento Céus Abertos em Taboão da Serra e Região, que vai acontecer no dia 3 de setembro. Será um evento poderoso, o céu da nossa cidade será aberta, famílias serão abençoadas, igrejas, empresários, enfim, toda a nossa cidade será abençoada no dia 3 de setembro, das 3 da tarde até as 22 horas. Um altar de adoração aqui no estádio será levantado e vamos adorar o nome poderoso de Jesus, das 3 até as 22. Você é nosso convidado, convide pastores, amigos, igrejas para estarmos juntos aqui. Essa é uma convocação do corpo de Cristo em Taboão da Serra, é uma convocação para um evento para o reino de Deus. Então eu peço a você que você participe conosco do nosso último café antes do evento, que será no dia 1º de agosto na Igreja Apostólica Nova Terra. Venha com seus pastores, seus amigos, seus líderes e vamos juntos fazer algo poderoso no dia 3 de setembro de 2022. Deus fará algo sobrenatural sobre a nossa vida. Eu te abençoo e conto com a sua participação. E em seu nome 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 Tchau, tchau.